Os cães da Polícia Civil de Londrina ajudaram na apreensão de 100 quilos de drogas e duas armas de fogo no ano de 2021. O balanço foi divulgado hoje e que tem mais detalhes pra gente é o Rafael Sanches. Rafael, quando a gente fala em cães, a gente lembra da Polícia Militar, né? Não é muito comum a divulgação desse balanço envolvendo a civil, mas claro, eles estão aí. Existe um balanço até do Paraná com quase 8 toneladas também de drogas apreendidas com a ajuda desses animais. Exato, né Patrícia? Um balanço importante. Você destacou aí os 100 quilos que foram apreendidos nesse ano de 2021 só com o caninho aqui de Londrina, né? Só que esse número inclusive pode ser maior, já que os caninhos de outras partes do estado também acabam fazendo operações aqui na cidade de Londrina. Pra você ter uma ideia, nesse balanço de 2021 em todo o estado do Paraná, você já até falou aí, são 8 toneladas de drogas que foram apreendidas nesse ano de 2021. Foram 228 flagrantes durante todo o ano passado. A maioria dessas drogas, Patrícia, são maconha. 7 toneladas. O restante, crack e também drogas sintéticas. Ainda foram apreendidos pela companhia, pelo canil da Polícia Civil, 50 armas de fogo e mil munições durante todo o ano de 2021. O canil é composto aí por 14 cães em todo o estado do Paraná. São 5 bases em Londrina, em Curitiba, em Cascavel, em Maringá e em Pato Branco. Aqui em Londrina, é boa essa avaliação feita pela Polícia Civil com 100 quilos de drogas sendo apreendidas em todo o ano passado de 2021, Patrícia. Tudo muito ligado à DENARC também, a divisão de narcóticos também da Polícia Civil. Rafael Sanches, obrigada por enquanto pelas suas informações.